Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e sim, mais um vídeo sem a câmera, mas vocês estarão bem acompanhados de cenas da demo Maiden de Resident Evil Village enquanto a gente fala de teorias do jogo. O site oficial de Resident Evil Village foi atualizado no dia do Showcase, no último dia 21 de janeiro, e trouxe novas informações sobre os personagens. Eu traduzi essas informações que eu vou ler aqui pra vocês e depois vou comentar algumas coisas que me vieram à cabeça enquanto eu tava lendo essas mini biografias oficiais. Lembrando que esse texto também está no nosso site, residentevildatabase.com, pra quem quiser ler com mais calma durante esse vídeo ou depois dele, ok? Então, vamos lá! Começando então pela biografia de Ethan Winters. O protagonista de Resident Evil 7, a história de Ethan continua em Resident Evil Village, após se envolver nos eventos do incidente da propriedade dos Baker, este cara comum de alguma forma conseguiu escapar vivo do pesadelo. Desde então, ele vivia em uma vida pacata com sua esposa Mia, sob a proteção da BSAA. É interessante como a Capcom menciona o Ethan como um cara comum. Além disso, ele estava vivendo sob a proteção da BSAA, o que explica o Chris saber onde ele morava e, muito provavelmente, eles deviam ter que manter contato com a BSAA dos seus passos, como uma espécie de serviço de proteção de testemunhas. E é importante também lembrar que o Ethan, assim como a Mia, também foi infectado pelo Mutamisseto, que é o fungo do Resident Evil 7, já que ele começou a ver a jovem Eveline em alucinações, e este é um dos efeitos colaterais do patógeno. Vamos também falar agora de Chris Redfield. Um dos pilares da série desde o primeiro Resident Evil, este ex-membro do STARS combateu numerosos incidentes bioterroristas. Ele atualmente trabalha como especialista da BSAA, uma ONG de combate ao bioterrorismo. Então o Chris continua como membro da BSAA, ou seja, as suas ações ainda acontecem com o objetivo de combater o bioterrorismo. Importante que a Capcom descreveu o Chris como um dos pilares da franquia, até porque ele foi um dos responsáveis pela queda da Umbrella, e a impressão que se tem nos trailers é de que o Chris está cansado e fazendo seu trabalho meio que no automático, talvez de maneira fria e sem questionar os motivos das suas ordens. E pra quem que ele está trabalhando? Pra quem mais ele está trabalhando? Será que ele ainda está fazendo aquela collab com a New Umbrella, a Umbrella Azul, do final do Resident Evil 7? Uma breve pausa aqui pra te lembrar de já se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos pra gente continuar crescendo aqui no YouTube e chegar dos 100 mil inscritos antes do lançamento do Village. Desafio lançado, hein? O site também incluiu uma mini biografia da Mia, então bora lá. Mia Winters, esposa de Ethan. A organização da qual ela um dia foi membro foram os desenvolvedores da arma biológica que causou o incidente na casa dos Baker. No Resident Evil 7, a gente descobre que a Mia trabalhava secretamente para a Conexões, ou The Connections, em inglês. E nem o Ethan sabia da verdade sobre o seu emprego. Quando ela estava transportando secretamente a Eveline, uma arma biológica, para a América Central, ela disse pro Ethan que estava realizando um trabalho de babá. A Eveline a infectou com o mutamiceto, uma espécie de fungo, e a controlava, obrigava a fazer coisas contra a sua vontade. Entre essas coisas, ela mandou e-mail pro Ethan, dizendo onde estava, e quando ele chegou, ela o atacou, chegando a serrar a sua mão fora. Quando o Ethan consegue o soro e injeta na Mia, ela continua tendo alucinações durante a trajetória do restante do jogo. Por fim, ela e o Ethan são resgatados pela BSA e pela New Umbrella, mas será que eles estão livres do mutamiceto? Aí que tá. Quem também foi adicionada no site oficial foi a Rosemary Winters, filha de Ethan e Mia, que Chris sequestra. Olha que palavra forte, gente, sequestra. Vamos pensar pela lógica. Se o Ethan e a Mia foram infectados pelo mutamiceto, e mesmo que tivessem sido curados pela New Umbrella quando foram resgatados, eles ainda devem ter traços do mutamiceto no organismo. Um exemplo que a gente tem é o Lucas Baker, que recebeu uma cura, entre aspas, da conexões, pra não ser mais controlado pela Eveline, mas que manteve os efeitos de regeneração do mutamiceto em seu corpo. E mais adiante ainda, o Lucas se transformou em uma criatura pra tentar matar o Creed uma vez por todas, no Not a Hero. Logo, a Rosemary, como filha de duas pessoas com antígeno do mutamiceto, pode ter algum traço dele também em seu organismo, quem sabe até uma mutação mais avançada. E quanto ao Chris sequestrar a Rose, não seria um sequestro muito mais pela visão do Ethan, o protagonista? Talvez o Chris só estivesse levando a bebê embora pra, alternativa 1, ser estudada pela New Umbrella, que de alguma forma poderia ter manipulado o Chris, ou ele simplesmente nem se importa mais, ou 2, protegê-la do que pode vir a acontecer nos próximos eventos da história, inclusive um sequestro por parte da Alcina Dimitrescu. O nome Rosemary também pode ter sido inspirado no filme de terror O Bebê de Rosemary, de Roman Polanski, lançado em 1968. A história, assim como no Village, envolve seita religiosa, um canal envolto de pessoas estranhas e uma grávida. Até o mercador, que é chamado de o Duque, ganhou um perfil no site oficial do Resident Evil Village. Um estranho homem da vila, ele tem uma grande seleção de mercadorias em sua loja. Diferentemente do mercador do Resident Evil 4, possivelmente o Duque vai aparecer em locais diferentes da vila por andar em uma carroça, ou seja, ele será um mercador itinerante, sem pontos fixos, assim como o mercador, ou os mercadores, do Resident Evil 4. Será que ele terá alguma importância, nem que seja no plano de fundo da história? E agora a gente vai falar dela, a nossa musa Alcina Dimitrescu, a nova deusa da franquia Resident Evil. A biografia dela é curta e grossa. A senhora do castelo que se isola da vila, uma mulher imponente com visual encantador. No terceiro trailer, divulgado no Resident Evil Showcase, descobrimos que ela tem três filhas, entre aspas, e é a pessoa que comanda o castelo na região da vila. Na demo visual Maiden, exclusiva pro Playstation 5, encontramos arquivos que dão mais pistas sobre quem é a Lady Dimitrescu. Sua família produz vinhos desde o século XV, e a Alcina criou uma técnica especial pra intensificar o sabor do vinho produzido no castelo. O nome da safra é Sangues Virguinis, que significa sangue de donzela. A demo Maiden se trata de uma donzela tentando fugir de uma masmorra, onde existem vários barris de produção de vinho. Inclusive, dentro de um deles, é possível ver uma mão feminina. Outro arquivo da demo descreve uma criada que abriu a janela da sala de jantar do castelo e ficou com medo de ser levada pras masmorras e de lá nunca mais sair. Além disso, na sala de estar da demo, há um arquivo com nomes de mulheres rejeitadas e de candidatas. Seriam para novas safras de vinho? Curiosamente, o arquivo que descreve o medo da criada é datado de 1958. Dimitrescu tem aparência vampiresca e não sabemos quando a demo se passa. Se for considerar que é a demo Beginning Hour de Resident Evil 7 a canônica, dá pra dizer que a Maiden também é. Mas poderia ela estar em atuação desde antes da década de 50? E como que ela se mantém viva e sempre com a aparência jovial? E além disso, por que que ela é tão alta? Alta nível Mr. X, Bitores Mendes, Tyrant, Nemesis... Ainda no terceiro trailer, a Dimitrescu menciona Heisenberg como seu irmãozinho, Little Brother, mas uma das imagens oficiais divulgadas pela Capcom após o showcase revelou uma decoração de ouro com o que parece o símbolo da Umbrella e os nomes de quatro casas ou famílias em volta. Morro, Heisenberg, Dimitrescu e Beneviento. Estes nomes também aparecem no mapa da edição de colecionador, que seria um mapa da região da vila. O que que essas famílias podem ter a ver com a Umbrella? Ou com a New Umbrella? Ou com a Conexões? E já que a gente falou aqui, gente, dos files de Resident Evil Village da demo Maiden, lembre-se que todos eles estão traduzidos também no nosso site, residentevildatabase.com, e eu vou deixar na tela final um vídeo especial que eu fiz de um resumo da demo com os files narrados em português, pra você tentar entender qual é a parte de história em que a demo Maiden se encaixa. Porque o Peter Fabiano, que é o produtor de Resident Evil Village, já disse que tem ligações entre a demo Maiden e o jogo final, que é o Resident Evil Village. Não deixem de comentar aí embaixo as suas teorias e especulações a respeito dessas biografias e também das considerações que eu fiz. E conforme mais novidades forem saindo, a gente vai atualizando vocês tanto no site quanto aqui no canal, então sempre fiquem ligados tanto aqui quanto lá no site também. E não esquece de apoiar o Resident Evil Database, seja no padrim.com.br barra residentevildatabase, a partir de R$1 por mês no cartão de crédito ou R$3 no boleto bancário. Você também pode nos apoiar sendo membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro, a partir de R$2,99 por mês. E já tem um emote exclusivo de Alcina Dimitrescu aqui, para o seu bel prazer. E outra forma de nos apoiar também é lá na plataforma roxa, cujo link está também aí na tela pra vocês, porque o nosso editor maravilhoso está colocando na tela. Inclusive o editor vai me agradecer por eu estar pedindo aqui apoio, porque é com esse apoio que eu pago o nosso editor. Então seja um sub lá na plataforma roxa, o link também vai estar na descrição, assina o Amazon Prime, que sai por R$9,90 por mês. Você pode dar o sub pra gente e ainda vai ter todas as regalias do Prime Video, Amazon Prime, frete grátis e etc. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho